Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Dá oi amor já. Oi pessoal, deixa o seu like, ajuda a nós aí. É gente, a gente tá precisando muito. Dá tchau também, Esther. Gente, tchau meu amor. Gente, no vídeo de hoje eu vou... A gente tá querendo lavar essa cozinha, gente. Tá bem sujo esse chão. Tá grudento, já colento, sabe gente? Gente, aqui tem uma baguncinha aqui da minha filha. Essa mesa aqui também. Gente, hoje tá noite, né? Hoje é quarta-feira, dia 12. A gente tá querendo lavar essa cozinha. Só que não dá pra lavar hoje, lógico, né? Já tá noite, já é 8h30, 10h para as 9h da noite. E aí não tem como lavar hoje, vai ficar tarde. O que eu vou fazer? Eu vou lavar toda essa louça, gente, que foi da janta aqui, ó. Tá até aqui, ó, arroz. Vou lavar toda essa louça. Meu marido já vai secar pra mim. Vou deixar essa pia, essa bancada toda bem limpinha já. Vou limpar aqui também, que cai um farelinho de pão aqui, tá vendo? Uns grãozinhos de arroz aqui que eu derramei. Vou limpar. Vou deixar essa mesa aqui organizada também. E passar uma vassourinha nesse chão aqui. E aí, gente, amanhã eu volto aqui nesse mesmo vídeo. Só pra lavar a cozinha. Que aí, quando meu marido chegar, ele me ajuda. Porque não tem como a gente lavar aqui com a neném aqui, gente. Porque senão ela fica mexendo na água, tudo. E é perigoso ela escorregar, que esse chão aqui, ele é porcelanato, ele é liso quando tá molhado. Então é perigoso, né? Então, ele me ajuda. Tipo, eu esfrego o chão, venho pro chão e ele fica com ela. Aí depois ele vem secando o chão pra mim. Aí depois eu vou, fico com ela e ele vem secando o chão pra mim. Entendeu, gente? Então vamos ter que fazer essa faxina aqui hoje nessa cozinha em duas etapas, tá? Hoje a gente vai jantar aqui, né? Vou limpar já o balcão todo aqui. Vou lavar a louça, tudo bonitinho. Deixar aqui limpo, vazio, sem nada. E aí sim, amanhã, a gente vem e limpa tudinho aqui, tá, gente? Gente, essas caixas aqui, gente, eu trouxe lá do salão, porque elas estavam do lado da minha geladeira, não sei se vocês lembram, né? E eu coloquei pra lá. Só que tem umas coisas aqui que já dá pra me guardar aqui no armário, tá, gente? Eu tava na caixa porque eu tava sem armário. Como eu tô com um pouquinho de armário aqui, eu vou tentar organizar algumas coisas aqui dessa caixa aqui no armário e aqui no balcão, lá no cantinho lá. Tem bastante espaço, né? Então é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Minha mãe me deu essas duas, esses dois lirios da paz aqui, ó. Tá até com poeira aqui, ó. Preciso colocar eles lá fora e arrumar um fratinho porque tá sem, ó. Cuidar deles bonitinho, né, ó. Tira essas folhinhas verdes. Cuidar deles pra ver se eles crescem, né? Aí eu vou ver se eu coloco aqui no cantinho aqui em casa ou se eu deixo lá fora também. Deixa eu mostrar pra vocês também já antecipado, gente. Essa cesta aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma fruteira, né? A minha mãe deu pra mim, gente, de aniversário antecipado. Olha como ela é linda e grande. Ela pediu pra mim escolher um presente, aí eu escolhi essa fruteira que eu tava querendo muito. E aí ela me deu, gente, essa fruteira. Ela é muito grande, muito grande, gente. Eu adorei bastante, né? Mas eu tô querendo comprar duas pequenininhas pra mim tá podendo intercalar. Porque eu gostei muito, gente. Cabe muita coisa, muita coisa mesmo, né? Então é isso, gente. Então eu vou lavar aquela loucinha lá e vamos antecipar o que a gente conseguiu hoje, tá bom? Então bora lá. Gente, um outro dia por aqui. Acabei não lavando a louça ontem. Eu fui sentar pra assistir a novela, gente. E aí depois foi batendo um soninho e eu acabei indo pro quarto dormir e larguei aqui, gente. Então eu vou deixar pra fazer tudo hoje, tá bom? Então agora sim eu vou lavar essa louça toda. Bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E tem esse outro aqui, gente, ó. Que é tipo um catavento, né, ó. Isso aqui roda. Bem gracinha também, né. Tem que envernizar esses negocinhos, essas madeirinhas. Pra dar mais brilho e durar mais, né. Mas acho que eu vou colocar isso assim mesmo ali pra enfeitar. E é isso, gente. Aqui tem uma caixinha com uma baguncinha também de fio, tá vendo? Vou desocupar tudo isso aqui pra deixar aqui livre, né. Pra não ficar com essas caixas aqui bagunçadas. Então eu queria só mostrar pra vocês aqui o que tinha aqui, né, ó. Bora lá, gente. Terminar essa cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, já terminei de limpar a cozinha. Tá tudo bem limpinho, gente, já é tarde. Então eu não lavei a cozinha que nem eu gostaria, porque não sei se vocês vão perceber, eu tô com a mesma roupa, ó. Eu, esse vídeo tá sendo gravado no mesmo dia desse, perdão, desse vídeo anterior, tá, que foi o vídeo da sala, tá. Ó, já tá tudo assim, tá vendo, ó. Minha filha já começou a espalhar uma baguncinha aqui, então tá sendo gravado no mesmo dia, tá, por isso que eu tô com a mesma roupa, então se vocês repararem isso, vocês relevem, tá. Aí eu, ficou tarde, gente, já, já começou a me dar dor nas costas, aí não aguentei. Pra mim poder terminar aqui, meu marido teve que ficar com a minha filha, senão ela não deixou fazer. Mas, gente, eu passei bastante o pano aqui, ó, e ficou bem limpinho, pelo menos não tá mais com aquela sensação de tá grudando o chão, né. Aí a cozinha ficou assim, limpinha. Só ficou aquela caixa ali, gente, ó, que eu preciso olhar com calma tudo que tem ali, pra eu ver o que que eu não vou querer e vou jogar fora, né. Esse puff aqui eu vou descer lá pro meu salão, que tá aqui, a gente tá ocupando espaço, não tô usando. Então eu vou descer ele pra lá, vou deixar só o outro ali, que tem um marronzinho embaixo, tá vendo? E aí vai ficar mais, um pouquinho mais vazio ali. Aí aqui ficou assim, peguei essas decoraçõezinhas aqui que tava na sala, esses dois patinhos aqui, flamingo, né, na verdade. Que eles são lindos, gente, lindos mesmo. E eu comprei na Shopee também, tá? Muita coisinha minha aqui, gente, foi comprado na Shopee. Então, conforme eu for lembrando, eu vou colocando na descrição aí dos vídeos pra vocês, tá bom? Caso alguém goste, se interesse e queira comprar, é só clicar no link que vai cair direto lá no vendedor que eu comprei, tá? E aí eu comprei assim, gente, ó. Se juntar os dois, pessoal, ó, ele faz um coração, ó, tá vendo? Que lindinho. Mas aí eu quis deixar assim, né, ó, os dois assim, ó, e aquela menininha ali no meio. Mas aí depois eu tiro ela e coloco só os dois flamingozinhos assim, né, ó. Ficou muito lindinho, né, gente? Eu adoro. Aí aqui ficou assim, ó, eu tirei as caixas de lente, coloquei um pouco aqui, né, ó. Aqui tem um pouquinho de compra, né, que tá acabando já, falando isso. E o restante eu coloquei ali pra não pesar. Dei uma limpada aqui no micro-ondas, como vocês viram, né, ó. Tá limpinho, gente, ó. Tava bem sujinho, eu já aproveitei, né, e já limpei ele também pra ficar limpinho. Aí essas outras decoraçõezinhas também coloquei aqui, gente, ó. Enquanto eu não compro uma plantinha mais bonitinha pra pôr aqui, eu queria pôr uma caidinha, sabe? Mas enquanto eu não compro uma assim, aí eu deixei essa daqui aqui, né. Só que eu tô sem decoração no quarto, né, gente, que eu trouxe tudo pra cá. Mas não tem problema não, depois eu improviso alguma coisa pra lá também, né. E aqui, ó, essa hora tá errada, tá, ó. Então vocês ignorem aí que eu nem arrumo a hora daqui, gente. Que vira e mexe a luz aqui, pisca. E aí tem que ficar arrumando a hora sempre aqui do micro-ondas. Então eu nem arrumo, sabe, deixo assim. Aí a bancada da pia ficou assim. Aqui ficou assim, né, limpei também. Deixei bem limpinho aqui. Eu preciso tirar essa refaz aqui, que eu não quero ela aqui, como eu falei pra vocês. Mas por enquanto ela vai ficar aqui, né. Depois eu vejo um lugarzinho pra ela. Na verdade eu tô querendo comprar uma outra, gente. Saiu uma nova dessa, só que ela é branca. E eu tava pensando em comprar ela, porque aí... Então, gente, deu uma paradinha aqui por causa da minha filha. Se não tiver outro jeito de eu guardar essa airfryer, se eu comprar uma outra que saiu, uma branca, aí eu posso tá deixando ela aqui em cima da pia, gente. Ou aqui onde tá os ovos, ou lá no canto lá onde tá a cestinha. Provavelmente eu deixo ela lá, né. Mas aí eu daqui até lá eu vejo. Porque não vai ser algo pra comprar agora, né. Vai demorar. Então, por enquanto, vai ficar usando essa daqui. Eita! A única diferença, gente, é que a branca... Se eu lembrar, eu vou deixar uma foto dela. Eu vou pegar no Google e vou deixar uma foto dela aqui no vídeo pra vocês verem como que é. Ela é bem lindinha, gente. Só que ela é toda branca, né. Aqui é inox. Mas os botões e esse puxador aqui é vermelho também. É uma pena, né. Podia ser cinza, pelo menos, né. Mas não tem problema. Que a parte que mais destaca é essa parte vermelha. E no caso é branca. Quando eu comprei essa, gente, não tinha. Só tinha vermelha e preta. Aí eu gostei da vermelha e comprei a vermelha. Embora a minha primeira foi a preta, né. Mas aí eu gostei da vermelha e fiquei com ela. Mas pra combinar tudo com a decoração, gente, os meus planos é trocar a airfryer. Se caso, eu não conseguia arrumar um lugarzinho pra guardar ela por aqui. Aí eu vou trocar a airfryer e vou trocar o micro-ondas também, tá. Quero comprar o micro-ondas branquinho pra combinar. E aí eu vendo esse aqui. Mas por enquanto a gente vai tá ficando com esse aqui, né. Olha isso aqui, gente. Olha, que não deixa a Mandela gravar não, né, Esther. Olha pra isso, gente. Como que a gente grava com a criança, uma bezerrinha dessa aqui, ó. Olha lá, olha lá. Tá prontando, né, Esther? Lá. Vai lá, vai, papai. Vai! Bom, gente, então continuando aqui que o furacão foi pra lá. Aí a nossa pia eu deixei assim, não tem muita coisa pra organizar. Deixei aqui assim, tá. Troquei o lixinho, ó, tá. Vazio aqui. Eu troco todos os dias, gente, porque é só três litros. Então rapidinho enche, né. Aí, esses corredorzinhos, gente, eu deixei ele aqui. Que sempre que tiver um pratinho, uma mamadeira da minha filha, que eu for lavando rápido, já vou colocando aqui. Ele tava ali no cantinho com os ovos, né. Mas no meio da minha bagunça das caixas, eu achei essa cestinha aqui, gente, de ovos. E aí eu coloquei. O que que eu tô pensando? Deixa eu até falar pra vocês. Eu tô pretendendo fazer uma coisa, gente, ó. Comprar um spray jet, sabe, aqueles dourados. E pintar esse cestinho aqui de dourado. Pintar esse aqui de dourado também. Pra deixar tudo douradinho, gente, aqui. Bem bonitinho, né. Ou dourado ou branco, né. Porque aí combina com essa cestinha. Olha, gente, como é linda essa cestinha. Tem pouquinha coisa, gente, aqui, ó. Mas aquele cantinho ficou perfeito ali pra ela, né. Ficou ideal. Mas a minha intenção, gente, é se caso eu comprar, trocar a airfryer mesmo, como eu falei pra vocês, eu vou pôr a airfryer aqui. Porque tem duas tomadas, né, ó. Então dá pra me deixar ela aqui no cantinho. Vai ficar bonita também e não vai me atrapalhar em nada, gente. E aqui eu posso deixar ela sempre aí fixa, né. Sem problema nenhum. E aí aqui ficou assim, gente, ó. Limpei meus potinhos de tempero, né, de condimento. Meu cooktop também ficou assim, limpinho. Nossa cortininha, ó. E aí ficou assim, gente. A nossa pia. Tudo bem limpinho. Adorei, gente. É a primeira vez que eu tô usando o escorredor dessa cuba desse jeito. Que eu até então tinha colocado ela ali, né. Mas eu coloquei aqui pra me começar a usar, né. E aí ficou assim, gente, ó. Aos pouquinhos eu tô conseguindo arrumar, fazer umas modificações, né. Deixar as coisas mais bonitinhas aqui na nossa cozinha, gente. Só por enquanto o que tá me incomodando mesmo é esse cantinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse puff aqui que eu falei pra vocês que eu preciso tirar. As coisas dessa caixa, acho que amanhã eu dou uma olhada nessas coisas aqui. Vejo que não vou querer, jogo. Levo esse puff lá pra baixo e... Deixo só o aparelho de som aqui com esse puffzinho aqui, né. Na verdade eu tenho que tirar tudo isso aqui. Eu quero comprar um aparador pra pôr aqui, né, gente. E aí sim vai ficar bonitinho. Que eu posso pôr uma decoraçãozinha em cima. Garrafa de café. Talvez até fazer um cantinho do café. Quem sabe, né. Vamos ver aí mais pra frente como que vai ficar as coisas. E aí eu vou contando pra vocês e mostrando, né. Então é isso, gente. Isso aqui é o resultado da nossa cozinha. Deixa eu dar mais uma voltinha aqui pra vocês verem. Ai. Cada dia que passa eu tô mais feliz, gente, com a minha cozinha. Sabe? É uma realização assim que faz muito tempo. É que, gente, infelizmente, quando eu comecei aqui a postar os vídeos no canal, eu já tinha reformado toda essa cozinha, gente. Mas se vocês procurarem aí pra trás, quiserem maratonar aí nos meus vídeos, bem pra trás aí tem um vídeo que eu achei umas fotos que foi da minha cozinha aqui quando eu tava reformando ela. E aí mostra ela toda no cru, gente. Sem o piso, sem o revestimento, trocando a janela, a pia, sabe. Vocês vão ver. Mostra até a pia antiga que tinha aqui. E aí vocês vão ver como que era e como que ficou pra chegar até aqui, né. Falta só mesmo a gente acabar de concluir o armário, né. Então, gente, falta só terminar de concluir o armário, né, que é o balcão aqui. Eu já medi, gente, aqui, ó. Eu tenho 1,47m da parede até esse armário aéreo aqui. Então, se eu quisesse comprar mais um aéreo aqui de 80, não daria, entendeu? Porque que seria, no caso, uma torre, né, de duas portas embaixo... Seria duas portonas embaixo, duas portas normal. Não dá, por quê? Por causa de 3cm, gente. Pensando numa coisa... Ai, meu Deus. Pensa como eu fiquei triste e chateada por causa disso. Porque se fosse mais 3cmzinho, caberia aquela torre aqui de 80cm. E aí a geladeira encostaria nela, gente. Ia ficar top. Mas, infelizmente, não dá. E eu vou ter que comprar o quê? Mais um aéreo pra pôr aqui. Um balcãozinho. E o balcão dali. E nesses vãos que tá sobrando aqui, gente, ó. Vê se eu compro aquele... De portoalha, sabe? Ou porta-tempera. Que pra ser o porta-tempera, eu vou ter que colocar ele do lado de lá. Mas aí a gente vê depois, né? Mas, graças a Deus, eu tô muito feliz, gente. É muito realizada essa cozinha. A cozinha dos meus sonhos. Que eu queria muito. Uma cozinha toda no porcelanato. Inclusive a pia. Entendeu? E a gente lutou bastante. Tá lutando ainda, né? Pra poder conquistar. Chegar nesse objetivo de ter nossa cozinha completa. Mas, em nome de Jesus, gente, vai chegar. Que eu tô começando a acabar, né? Um pouquinho desses aéreos aqui. A eliminar algumas prestações. E aí, conforme a gente for acabando, eu vou comprando o restante que falta aqui. Né? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Tá bom? Gravado no mesmo dia do vídeo aqui da sala. Como eu falei pra vocês. Mas, graças a Deus, amanhã eu tô sossegada. Porque amanhã é sexta-feira. E aí eu vou trabalhar a sossegar da manhã. Porque a minha cozinha e a minha sala tá limpinha, gente. Aí depois eu limpo lá em cima nos quartos, né? Então é isso, gente. Já falei bastante aqui. Não esquece de deixar seu like. Quem gostou, ajuda a gente, pessoal, a subir na plataforma. Deixa seu like. Vocês deixando o like aí, vai ajudar a gente. Porque o YouTube vai perceber que vocês estão gostando. E ele vai recomendar nossos vídeos, tá bom? Não esquece de se inscrever também, quem não foi inscrito ainda. Curte, como eu já falei. E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar, tá bom? Então é isso. Um beijo. Obrigada por ter assistido até o final. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.